Vamos pular lá no mercado Parabéns Gustavo, ganhou aí Bom dia Bruce, Nat e família da Live Dormindo Saudação Vulcana Bom dia Thiago Henrique, valeu maninho Tava dormindo, já tá indo dormir né Tava dormindo Bem-vindo O doutor tá normal hoje, pô, agilitação Paraquedas todo enferrujado Pô Final de semana, que dá pra brincar Final de semana Bora farmar o máximo de coisa aí Vai farmando o máximo de médico, tá Gabriel Que eu vou fazendo os carros, véi Beleza Faz só um aí, se der Vai farmando o médico, o hemostático, o que vier Chegando do trabalho Ih, cansadão né mano Vai andar Muito bom Tá na onda já né Gabriel, e se eu ficar preso aqui Quem vai quebrar esses oscentu Viu Vai ter um jeito aí Vai farmando Vai farmando Vai farmando Vai farmando Achei pouco, na hora que você quer achar, parece que somos tudo Parece que eu estou Gabriel, estou com medo de entrar aqui, fica bugado Pera aí, deixa eu tentar Pera aí, vou tentar só mais um aqui Pera aí Entra aqui, entra nele E sai para ver se... Eita, olha o carro do cara Nada, né? Nada O carro do cara, velho Ah, entra aqui Entra aí, sai Opa, está vendo, Clarinha? Ele está quase entrando Mas não vai de ele Foi, foi, quase Não Não Mas vai, Caramba Mas está quase indo, né? Está quase É Pera aí, então Vem agora, agora vai, agora vai Se não entrar agora, não entra mais nunca Agora foi Agora vai Vem para a esquerda Vem para a esquerda E vira para dentro Vem para a esquerda, ele sai Então foi o seguinte, vira para frente, vira para frente E vai entrando, andando Agora vai dar, pera aí que vai dar Nada? Cara, eu estou vendo lá dentro É, vai pulando Fala escambau aí, vai alguma coisa Não entra nada Porra ver Eu tenho que vir para o outro lado então, fez lá Caramba Opa, 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 opa Vai, vai, para dentro, para dentro Abaixa, abaixa, sei lá Puxa a faca, sabe? Bloqueia aí Caramba Ó, segura aí, entrou não? Não Tu estava dentro já Entrou Não, entrou não Ele aparece Aí Está lá dentro, mas na hora que eu mexo ele Mano, eu estou com medo de entrar, tá ligado? Vai, eu vou entrar Vai para ver Ó, dá um pulo para frente Vai entrar, mirar e dá um pulo para frente Fica pulando para frente Ah, não, você entrou? Entrei Não é isso que eu estou falando Mas eu pulei, caralho Vai para frente pulando E agora? Sai do carro, entra no carro Motorista, esse motorista Isso para frente e pula para frente Pula indo para frente E aí, viu? Não vai? Ó, vou pular, hein? Viu? Vi Mas está indo para frente, você? Estou Eita, não Então fica apertando para frente Quase vai, mas... Não está me vendo E aí, meu irmão Eu vou morrer aqui E a cabeça dele bugar Oh, quase entrou, mano Quase doido É agora? Caralho Eu mexi no carrinho agora Mas na próxima dá para a gente fazer Tenho certeza Não, vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Eu vou me matar aqui E a gente frasa, tá ligado? Olha se dá para pegar a minha dog tag, tá? Tá Não, não tem uma granada aqui Tem, achei uma parada aqui Eu vou me matar aqui Peguei minha dog tag Segura aí, Luton, segura aí Usando o primeiro aid kit agora Essa a gente não vai perder não De graça Conseguiu pegar a dog tag ou não? Peguei, peguei Vou, vou, vou Um minuto, mano Vasta daí, pelo amor de Deus Acho que tem helicóptero na direita, eu acho A outra direita Não, tá direita Olha lá, será que tem helicóptero na frente não? Se não, bota o aéreo Eita, tá de ir Que aéreo? Pega um carrinho lá, Gabriel Eu tenho que ir na pista Já era, Dudu Dudu, vai pela aí Aí é safe Será que tem um carrinho aqui? Eu acho que não tem não, mano Mano, tá muito longe, Gabriel Tá muito longe Tá longe pra caramba Só sobrevive 40 segundos aí, mano Então, pra eu viver E tentar pegar o helicóptero Eu vim te buscar A gente sabe, Mequias E como é que abre o cofre A gente queria justamente deixar ele dentro Pra ir lá no sanatório Pegar a ursa Pra liberar ele, entendeu? Gabriel, usa a médica aí, Gabriel Vamos esperar mais um pouco 19 segundos Usa a médica aí, Gabriel Deixa de brincadeira Deixa de brincadeira Olha, mano É o tempo que eu tô indo, entendeu, velho? 3 segundos Mano, tosse pra eu achar o helicóptero, beleza? Se não tiver um helicóptero aqui, já era, tá? Já era, já era Ih, Gabriel, já era Onde é que tem os helicópteros aqui? Já era Onde é que tem o helicóptero aqui? Tenta vir arrastando o máximo pra safe, tá? Tch, tá longe pra dedéu, velho Tá, tá demais Tenta vir o máximo que der Eita, pega esse cara aqui, Gabriel Vai dar ruim, viu? Sobreviver, não sei como Ah, pega, bicho Cara, e não entrou Aquele dia que a gente entrou na Na sala lá, entrou tranquilo Dessa vez eu não quis entrar ali Não foi, velho Eu lembro que você entrou em tudo lá, todo mundo De motinha, não sei se vai dar não, viu? De motinha, não sei se vai dar não, viu? A quantos metros? Eita, travou Eita Correndo E aí, velho A bolada é grande, viu? Correndo da safe? Esse episódio foi correndo da safe Rapaz, que você voltou lá? Vai pular, viu? Um pulo, sabe? Um pulo, sabe? Você viu de carro ainda, foi? Eu peguei um carro ainda, cara Guerreiro, guerreiro Forte minha, viu? 700 metros Tem um tanque já, hein? Vou tentar pular em cima dele Não, vou pegar o outro Eita, pô, me atrapalhou aqui O outro, cadê o outro? Ah, tá aqui, o outro tá aqui Mas tem que trazer o outro pra cá logo Pra safe Não vai dar não, viu? Vai pegar o outro tanque, não dá não Não dá não? Pula no lugar que tem cidade aí, entendeu? Pra entrar nele, só se for Quer entrar nele, já? Pula Se for pra entrar, entra Se for pra entrar, já muda de lugar, tá ligado? E aí, doutor, entrou? Entrei? Pula Então, que desce? Tem um cara na metraladora Agora eu tento me virar aqui, tá? Ah, mas eu vou abrir o Wald Daqui a pouco Vai, abre aí Abre o Wald Abre o Wald Abre o Wald Alô, alô 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 Terra chamando O Gabriel, eu tô dentro do tanque, caralho Tô chegando, Gabriel Tô chegando, que eu vou entrar na sua pula também Acaba lá, acaba lá, eu tô na pedra, amigo Eita, porra Eita Vou acabar, tá na pedra Eu tô dentro, tô dentro do tanque Tá nas quatro dentro do tanque Fica dentro, dá o cara lá embaixo Dá, dá, dá Olha lá, o cara, o cara Apesar Apesar O cara procurando Não, Gabriel, desce, entra, entra, entra O Gabriel tá dentro do tanque, galerinha Comigo A dupla dele saiu Eita, só a comédia, mano Ó, a dupla, a dupla dele tá ali, ó É quatro caras dentro do tanque Aqui é aquele coração de mãe Casa de mãe Olha lá, olha lá Fica calado, fica calado, Gabriel Ô, tô aqui, assim, eu tô atrás de você, o tanque Tô atrás de você na pedra, tu não é o bom, vai Vamos, tanque, tô atrás de você Tu não é o bom Vamos, vamos Eita, essa granada aqui, esses caras prenderam na live, viu Gabriel, sai dessa porra Assumi, assumi, Gabriel, assumi, assumi Ô, é um cara da live, pô, Gabriel, sai dessa porra É sério mesmo? Sério Eu não aguento, mano Eu não aguento É sério mesmo? Sério Vou me travar mesmo, Gabriel, sai dessa porra E os cara da live, galerinha, daqui a pouco chega aí, quem foi, quem foi, quem foi É sério É sério É sério É sério É os cara da live que chegou e disse, Gabriel, sai dessa porra Então, esse cara tá na live, velho Desce, desce, desce... desce essa porra... agora desce essa... E eu? O que eu tenho aqui? Uma pistola Ó, vamos subir no helicóptero Vamos, vai, vai Pode ir Mano, que cemitério ali, ué Eita, tá bom mesmo Ó o cara, ó o cabalá, ó No meio das caixinhas É, tô vendo, tô vendo E tá atirando a gente Eita, pô, desce O negócio ficou muito sério, muito sério Tá mais sério que Corona no hospital aqui, mano Eu tava em cima do morro Aquilo aqui, Bruce Tem cinco caras ainda, viu Tinha adrenalina com contato Tinha adrenalina Não tá de médico, né Mano, essa partida foi zoeira, viu Ó, tá no penhasco ali, ó Ó Vivo, né Tem outra ali, ó Tem dois Mano, eu tô com duas armas bosta, Gabriel Eu tô ali, ó Tem um AK aqui Sério? Tá bom Cadê? Cadê? Não, meu irmão E cadê a tua arma? Não, abaixa aí Tu vai tomar na cabeça Pega aí, pega aí Já peguei a PDW, já peguei a PDW Não, dá a PDW Fica com a AK Combiante Bora, bora, bora lá Ó lá A gente vai pular na fumaça, tá? E cadê as balas, velho? Aí não adianta, né? Só bora Tá indo aqui, ó Bora, sai pra frente, sai pra frente, sai pra frente Aí, meu Deus Troque arma Bora, bora, bora Ah, Helio, é Helio, é Helio, é Helio Oh, caba lá Lágrimas de alegria Lágrimas de alegria Eu digo, é vixe Aqui, meu Pode vir, pode vir Só escuta embaixo Pega ele, pega ele, Gabriel Pega ele, Gabriel Pipoca ele Pipoca o homem Ganhamos ainda, cara Ganhamos ainda, mano Que partida louca, velho Entrou no tank Olha, velho Essa foi onda, não, velho Eita Herói diferente Olha a foto dele, Bruce É um dos nossos É um dos nossos Mano, que onda, viu, velho Cadê, mano? Se ganhar essa é muita mentira, velho E foi gravada, viu, Gabriel? Tudo do começo ao fim Os cara entrou no tanque, depois roubou o tanque e matou quem tava dentro do tanque Valeu aí, ô, cadê o Gabriel? Gabriel, foi tu mesmo que doou? Foi? Cadê, velho? Eu tô mentindo aí Cadê os caras que eram da live, mano? Cadê os caras? Cara, sai dessa porra, Gabriel Gabriel, sai dessa porra ? E aí? Tchau.